Oi gente, eu sou a Dani Martinez e hoje vocês vão conferir aqui no canal 5 DIYs de como reaproveitar papelão. E lá no canal da Jéssica Tainara, essa minha amiga aqui que vocês já conhecem, se não conhece vai lá conhecer, porque vai ter mais 5 dicas de como reaproveitar papelão lá no canal dela. Tá no card, tá aqui embaixo na descrição e agora vamos pro DIY. Pra primeira ideia nós vamos usar uma caixinha de papelão. Essa minha tem 15 por 10 centímetros, encape a caixa utilizando EVA preto. Eu envolvi toda a parte de fora. Pra fazer a frente da caixa eu recortei no papelão o formato de uma boca e pintei com tinta spray vermelha. E é só colar a boca na caixa e tá pronto. E eu usei a minha pra organizar meus pincéis de maquiagem. Fica linda, né? E é muito fácil de fazer. Pra esse DIY vamos precisar de papelão comum. É só recortar ele em formato de quadro vintage. Recorte em dois tamanhos como eu fiz. Os moldes também estão aqui na descrição do vídeo. Cole um no outro bem centralizado e pinte com a tinta spray na cor de sua preferência. Depois de seco ele fica assim. Separe ele e vamos fazer tipo um bolso com outro pedaço de papelão. Também recorte igual o molde e faça essas marcações. Nessa parte é só passar o estilete. Cortando apenas uma camada do papelão. Isso vai permitir que ele dobre com facilidade. E é só encapar tudo com papel adesivo que combine com o quadro. Cole o bolso no quadro deixando um espaço maior embaixo. Onde serão colocados ganchos como esse. O ideal são esses que já vem com uma bailarina pra prender no papelão. Eu vou colocar três ganchinhos e já posicionei eles. E é só furar, encaixar o gancho, passar a bailarina e dobrar atrás. E o resultado fica assim. Pra prender na parede é só usar fita dupla face de forte fixação. E já tá pronto. Você já tem o seu porta cartas e chaves feito de papelão. Útil demais, né? Recorte no papelão 12 retângulos de 16 por 10 centímetros. E mais 12 quadrados de 10 por 10 centímetros. E vamos colar três partes iguais de cada formato. Deixando o papelão mais grosso e firme. Dessa forma. E é só montar o retângulo colando a parte maior na lateral da parte menor. Já tá gostando das ideias? Já quer ver mais DIY com papelão aqui no canal? Então já deixe seu like. Pronto, depois de colado é só encapar tudo com papel adesivado de sua preferência. O resultado é esse. E eu repeti tudo com os outros pedaços de papelão. Ficando assim duas partes iguais. Agora vire a lateral da caixa e faça uma marcação no centro. Isso nas duas pontas de uma das caixas. E na outra em apenas uma ponta. E é só fazer furo nas marcações. A melhor forma de fazer isso é utilizando uma chave Philips. É só você ir girando e empurrando. E pra finalizar nós vamos usar um cadarço. Esse meu tem 1 metro de comprimento. Comece enfiando nos dois lados da caixa com um furo duplo. De fora pra dentro. E vai puxando até centralizar. Aqui na parte de cima tem que sobrar uma parte pra poder pendurar na parede. Agora passe as duas pontas pra fora da caixa. E depois novamente pra dentro na segunda caixa. Dê um nó nas duas pontas e retire o excesso do cadarço. Não se esqueça de deixar um espaço igual de cadarço entre uma caixa e outra. E já tá pronto o seu nicho de parede. Você já pode decorar como preferir. Pro próximo DIY recorte esse desenho no papelão. E nessa parte do quadrado você vai passar o estilete em apenas uma camada do papelão. Permitindo que todas essas abas se dobrem assim pra cima. E agora vamos trançar o barbante. Eu coloquei um pingo de cola quente pra ele fixar. E fui passando nas abas. Sempre um na frente e outro atrás. Um na frente e outro atrás. Intercale sempre e vai levantando as abas pra moldar a caixa. E vai seguindo esse procedimento aí até o topo da caixinha. E se necessário você pode usar cola quente pra segurar o barbante. E quando estiver quase finalizado. Cole uma fita de cetim na borda pra fazer o acabamento. E já tá pronta a sua cestinha. Essa minha eu já estou usando pra organizar os meus esmaltes. E pro último DIY eu tô usando uma caixa de papelão como essa. E retirei a tampa porque nós não fomos usar. Essa minha tem uma medida mais ou menos de 21 por 15 centímetros. E agora encape três lados com EVA preto. Deixando a frente pra colar o seu personagem favorito. Vocês me deram várias sugestões lá no meu Instagram. E eu decidi fazer a Hello Kitty. Recortei todo o fundo de preto. Ultrapassando essas partes aqui que foram necessárias. Como o bigodinho da Hello Kitty. E as demais partes eu recortei em EVA colorido. E fui colando na caixa até formar toda a gatinha. E já tá pronta a minha lixeira de escritório. Essa é super fácil de fazer. Fica linda demais, não fica? E não esquece de ir lá no canal da Jéssica pra conferir as outras cinco dicas. E hoje eu quero aproveitar pra indicar pra vocês o canal Anos Incríveis do Fábio Ribeiro. Lá ele tem bastante coisa legal. Tem paródias musicais, curiosidades, bastidores de filmes e séries. E tem muita coisa legal. Então visita lá também. E a gente vai se vendo por aí. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.